O nosso assunto agora é a nova Previdência. A votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ficou mesmo para a semana que vem. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Selma Dias. Olá Selma, foi uma semana cheia de idas e vindas, né? Bom dia para você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, é o seguinte, os últimos três dias lá no Congresso foram de esforço concentrado. Ontem a sessão da CCJ foi bastante tumultuada, não houve acordo e a pauta ficou mesmo para a semana que vem. O relator, o deputado, o delegado Marcelo Freitas foi pressionado, prometeu negociar ali com os líderes parlamentares possíveis mudanças no parecer que ele já apresentou. E aí devem entrar nessa negociação aí o fim do abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo e também o fim da multa de 40% do FGTS na demissão de trabalhadores aí já aposentados. Esses termos, esses pontos são considerados inconstitucionais por alguns parlamentares e justamente na CCJ, onde a função dessa comissão é justamente analisar aí a legalidade dessa proposta e isso acabou dificultando a aprovação da matéria. O líder do governo, o major Vitor Hugo, disse que a intenção inicial era mexer nesse texto só na comissão especial, mas ele não descartou a possibilidade disso acontecer já na CCJ. Segundo ele, o governo não quer fazer uma reforma assodada justamente para evitar questionamentos judiciais. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também confirmou que o governo está disposto a ceder em alguns pontos, mas ele não adiantou quais seriam esses pontos, portanto a gente só deve conhecer os termos dessa negociação na semana que vem. É isso, Carla, volto com você. Tá certo, Selma, muito obrigada então pela sua participação.